Por diversas regiões do Brasil. A próxima dança, que é desatrizada agora, é a Lúcia de Tamaque. Dança como órgão apresentada pela primeira vez em Perim, em 1890. Essa dança representa a vida e o atrio alegre. Grupo do ativismo é Dijão de Verde e, apesar de agora, Lúcia de Tamaque. A Lúcia de Tamaque 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 A Lúcia de Tamaque